Bom, e o Elivaldo Barbosa fala agora sobre a importância da soja para o agronegócio no Piauí. Quais são as projeções da lavoura de soja no desenvolvimento econômico do Estado? Ele está de volta aqui no estúdio, seja muito bem-vindo novamente. Que bom, Gorette, obrigado. Bom estar de volta aqui ao Piauí, que trabalha esse nosso encontro semanal. Bom, Elivaldo, a gente viu aí nessas projeções com impacto, que eu acredito que seja bastante proveitoso, bastante positivo para o Estado do Piauí com todo esse cenário que se apresenta. Pois é, Gorette, o pessoal da Embrapa foi muito feliz ao abordar, a partir da colheita, o início da colheita nacional da soja ocorrendo no Piauí na semana passada, a partir disso, colocar essa lavoura como destaque do agronegócio regional. E não é para menos, o Piauí saiu na frente porque introduziu a soja nos cerrados, através de estudos feitos pela Embrapa lá no início da década de 1980, e hoje colhe os frutos, Gorette. Você percebe que a soja aumenta a cada ano o seu desempenho no campo. Todo ano, nos últimos 5, 6 anos, a soja bate recorde de safra. E por que esse produto é tão importante assim para a economia regional? Primeiro, porque ele tem um enorme valor agregado. A soja é vendida direto para o mercado internacional, é essa opção do mercado, principalmente a China, ou seja, é uma cotação em dólar. E, além do mais, ela é muito bem aproveitada na agroindústria nacional. Produção de margarinas, óleos, vegetais e muitos outros produtos. Então, isso dá uma cadeia produtiva em torno desse produto. Por isso, quem investe na soja, ora, priorizando o mercado internacional, não dando certo lá fora, aqui dentro do Brasil também, há uma opção muito interessante de investimento, acaba tirando proveito. Por isso, é que o Piauí, inserido aí nesse contexto, já começa a expandir essa lavoura. Consolidada no Cerrado, lá no sul do estado, indo muito bem aqui no Médio Parnaíba, já próximo de Teresina. E olha, Gorete, já começam os ensaios e os investimentos com resultados, assim, com bastante promissores. Sabe onde? No norte do estado. Quem diria, né? E Piracuruca, colheitas, assim, interessantes, também no norte do Maranhão, lá, na região ali, que também fica nessa região do lado mananhense ali do rio Parnaíba. O fato é que Santa Quitéria, por exemplo, Magalhães de Almeida e do lado do Piauí, principalmente, Piracuruca. Já teve, assim, boa hora na próxima região de Barras. O certo é que a soja já vai além Cerrado. Isso mostra a punjança dessa cadeia produtiva a partir desse produto. Que a gente sabe realmente do potencial. Agora, Elivaldo, a gente observa, né? O Piauí se expandindo e mais ao centro-oeste do país e também na região sudeste. Infelizmente, as condições climáticas são completamente desfavoráveis, né? Destruindo lavouras inteiras. Maranhão, qual o impacto disso, de que forma que isso pode repercutir na produção aqui do estado do Piauí? Acaba sendo favorável para a gente? Olha, o fator climático é um fator que o ideal agradasse a todos indistintamente. Mas isso acaba pesando, principalmente, no mercado. Este ano, lamentavelmente, nós tivemos uma situação de seca nas regiões, digamos assim, com maior punjança de produção no país, sudeste e centro-oeste. Uma seca prolongada e isso afetou bastante a produção. Para o lado aqui do Piauí, Maranhão, a situação não aconteceu dessa forma. O fenômeno Laninha foi seca no sudeste e centro-oeste e chuvas, um bom período chuvoso aqui nessa região. Mas, às vezes, acontece o contrário. O Elivaldo prejudica bastante a lavoura aqui nessa região. Então, nessa parte, assim, eu espero que seja pontual. Isso acabou, de algum modo, favorecendo. Porque a soja do Piauí e do Maranhão terão maior destaque na comercialização, principalmente porque estão ali prontamente disponíveis. E eu creio que serão até valorizados, favorecidos por esse fator climático, que foi muito prejudicial às lavouras da soja no sudeste e no centro-oeste. Mas isso, repito, o fator climático atinge indistintamente a todas as regiões. Esperamos que esse período de chuvas regulares possa continuar no Piauí por pelo menos mais dois, três anos, porque a seca é cíclica, né? Já enfrentamos aqui, seca também. Vamos enfrentar mais na frente. Mas a tecnologia agora já acaba minimizando os efeitos de uma estiagem. O escalonamento da produção, variedades mais tolerantes, um veranico maior. Enfim, o componente tecnológico acaba também fazendo um pouco a diferença, amenizando os efeitos do clima. E no Piauí também é preciso que há avanços, mas é preciso que se conquiste mais progressos, principalmente na área da logística, né? Envolvendo estradas e eletrificação rural. Esse aí é um gargalo que os produtores denunciam, assim, com muita força, com muito vigor. E aí é o componente público, né? Há investimentos em curso, mas esses investimentos precisam ser acelerados para deixar o Piauí, realmente, cada dia mais competitivo no agronegócio através dessa vertente da produção de grãos através da soja. Gorete? Bom, estou com tudo, Elivaldo. Obrigada, né, Elivaldo? Muito bom, então. Até a próxima.